Magnésio para relaxar, glicio, quelado, são os melhores magnésios para a noite. O dimalato para a saúde cardiovascular, o treonato para o seu cérebro. Tem um post aqui com indicações e especificações de cada magnésio. Estou atendendo pacientes do mundo todo, estou conseguindo entregar manipulados para o mundo todo. E é um prazer receber você da Espanha, temos muitos pacientes na Espanha. Vou colocar aqui o contato para você agendar sua teleconsulta, será um prazer. Diabéticos que se enganam acreditando nas bebidas dietes adoçadas com adoçante, que estimula e provoca sua insulina da mesma maneira. Não caia nas armadilhas, você é diabético ou você que não é diabético, fuja dos refrigerantes e os adoçantes. Uma bebidinha doce, quer uma bebidinha gasosa, põe um limãozinho, põe uma água com gelo e água gasosa natural. Quer docinha, põe até um... Nossa, está com muito mimimo. Põe até um estéviazinho ali, pronto, faz ali um refri natural. A galera que quer bebida adocicada, toma chá. Faz um montão de chá, granel em casa de infusão, coloca nas garrafas de vidro. E aí você coloca uma fatia de uma fruta, gelo, e toma uma bebidinha doce, inofensiva e para de se enganar com o refrigerante. Literal, a queixa do cansaço mental vem de alguém que está acordando de um sono não reparador. Você acorda, está cansado, não está tão disposto, mas levanta, toma o seu café e aí você vive um dia de cansaço mental. A causa mais comum é a falta de um sono de qualidade reparador. Fazer mal não faz, eu acho alta. Eu trabalho com melaturina há mais de 20 anos, eu tenho pouquíssimos pacientes usando 5 miligramas. Nem 5 gramas são, você deve ter errado aí. Se você estiver tomando 5 gramas, você está dormindo desde ontem e vai dormir até depois de amanhã. O melhor sal disparado é qualquer um que não seja o refinado, tá bom? Qualquer um, qualquer um, sal do Mossoró, sal flor de sal, sal do Chile, sal havaiano, sal flor de sal, sal de Mossoró, sal rosa. Sal grosso, qualquer sal na sua integridade natural que não tenha ido para a indústria, receber o processo de refinamento e remoção de todos os demais minerais e a única presença do coloreto de sódio e depois a voltar a adicionar iodo. Ou mais nada, eu não estou avaliando a sua dieta para dizer se ela é uma dieta que não deveria acumular gordura. Mas falta de exercícios, estresse e cortisol elevado é um grande acumulador de gordura, má qualidade de sono e alteração em neurotransmissores. Tem indivíduos usando testosterona depois dos 30 anos, tudo depende dos seus exames e da sua clínica. Se você tiver uma clínica de andropausa, de queda de testosterona e todas as indicações associadas ao exame, todos têm indicação de usar. Qualidade de vida. Lá no Instituto, nós temos oncologistas, ginecologistas, nutrólogos, endocrinologistas e muitos pacientes estão fazendo reposição de testosterona porque o nível de estresse, má qualidade de envelhecimento e alimentação tem feito queda de testosterona. O indivíduo saudável, low carb, tem triglicéride abaixo de 70. Esse negócio de 150 é muito alto, abaixo de 70. 50 é um número incrível. Agora, para quem? Para quem está fazendo low carb? O indivíduo que está em fase de crescimento, o ectomorfo, sintope de carboidrato, vai ter mais triglicéride. O que é importante é saber a fonte desse triglicéride, né? Se ela veio do suco, do açúcar, do refrigerante, do álcool, péssimo. Agora, se ela veio um aumento por conta de um consumo maior de carboidratos complexos, são planos em situações diferentes. Encontrei o Lucas, acadêmico de medicina, dono do perfil Med Science. Gratidão, garoto. Você vai fazer a diferença, tenho certeza disso. Bora? Vem logo catar estrela junto. Não, vinagre de maçã, uma colher de sopa, uma colher de sopa pela manhã em jejum, não quebra teu jejum. Fazer uma reflexão, os homens da caverna, eles faziam lanche antes da caçada? Ou o lanche deles era a própria caça após a caçada? Sem dúvida alguma, a refeição mais importante, muito mais do que o pré, é a do pós-treino. Repor o que for depletado depois do pós-treino. Pode ser, ajuste no que está fazendo e se tudo que está fazendo está certo, dê mais tempo. Isso é muito comum, eu vejo pessoas desesperadas porque elas mudam 2, 3 quilos entre sexta e segunda-feira, é super comum, eu subo, altero muitos quilos também. Isso é água, carboidrato, muitas vezes você fica aí no low carb e abre o carboidrato e você acaba retendo mais água. Você retém 3 gramas de água para cada 1 grama de carboidrato. Então imagina você vivendo uma privação de carboidrato, aí no final de semana você decide comer macarrão ou uma pizza. Isso não quer dizer que você engordou, só que você reteve mais água. Por isso que segunda-feira é um excelente dia para fazer correção em jejum, né? Querida, açúcar é açúcar, todo açúcar é açúcar, evite açúcar. Se for usar adoçante, esteve elitritol, pouco xeritol e com o tempo aprenda a viver sem adoçar o máximo que puder, tá bom? Não acredite em açúcares, açúcar é açúcar. A gente pergunta, luz, calor, sol, bafo do carro, também quando deixa o suplemento estraga todo o manipulado, estraga toda a suplementação e medicação. Tem que estar em um lugar fresco, closed, onde não bate a sol e não bata calor. É o melhor lugar para guardar. A cozinha tem muito calor, não é um bom lugar para guardar. Em algum armário, longe do calor, da temperatura alta e da luz, especialmente luz, tá bom? Vamos lá, uma colher de chá para meio litro d'água é uma boa medida. Quem é que está precisando usar sal? Primeiro você experimente, avalie se a sua saúde melhora. Mas em geral, todos os atletas que correm, fazem duro, se pedal, triatlon, sob o sol, muita transpiração, muita perda d'água, põe a sal. Põe a sal no durante, põe a sal antes. Você vai segurar a tua água, vai segurar a tua energia e vai performar muito melhor. A galera do jejum, que está jejuando bastante, que está tendo uma queda de insulina e perda de todos vocês que estão emagrecendo e urinando muito por conta da mudança do estilo alimentar, a remoção do carboidrato, a inclusão do jejum e a maior ingestão de água, faz você ter uma grande perda hídrica e que geralmente levam a um desequilíbrio hidroeletrolítico, a perda de minerais. Urinando demais, você gera esse desequilíbrio e então colocar sal na água, um sal complexo, um sal bruto, que é equilibrado em todos os minerais, vai fazer esse aporte nutricional pra você. A galera, as mulheres que bebem muito diurético, muito chá, pessoas com queixa de hipotensão, que levantam e ficam tontas, se levantam e sentam e ficam tontas, que tem tetinho preto, enxaquecas, dores de cabeça, falta de energia. Estamos vivendo uma era onde as pessoas removeram muito sal da sua dieta. Se você não come mais carboidratos, perde água e não põe mais sal, não retém, você gera um desequilíbrio. Então, low carb, jejum, jejueiros, atletas de endurance, todos vocês deveriam experimentar uma colher de chá em meio litro da água. Muitas pessoas chamam de depressão uma fadiga severa após um longo período de estresse, onde a serotonina cai, a melatonina cai e a testosterona cai, ou seja, você perdeu qualidade de sono e perdeu vigor e energia. Isso não é depressão, isso só está precisando de um... E geralmente esse é o quadro que as pessoas chamam de depressão. É só corrigir o sono e modular neurotransmissores e hormônios dessa pessoa que ela volta a ter vigor e saúde. Então, não acredite que a sua tristeza ou seu sintoma depressivo seja necessariamente uma depressão. Procure um bom profissional para te ajudar. Reponha a tua vitamina D já, 5.000. O I, coloque 200 microgramas de vitamina K2, MK7, tá? E o ômega 3, metilfolato, 15. Parabéns, sucesso. Desejo muita felicidade da sua gestação e da sua família. Magnésio, eu hoje eu tomo 1 grama de magnésio. Mas se você começar a tomar 1 grama, você vai passar mal. Então, eu começo com 200 miligramas, depois passo para 300. 500 miligramas, em geral, ajuda todo mundo. Eu uso um blend, eu uso o glicio, que é lá do à noite. Eu uso o treonato pela manhã e uso o de malato à tarde. Eu vou distribuindo meus magnésios durante o dia. Melhores marcas de ômega 3 no Brasil, Dr. First e da Essential. Fora, Nordic Natural Life Extension. Disparados. Quem precisa crescer? Deve ser ganhar músculo e não tem como comer, não tem comida limpa. Cara, se você está em crescimento, você acha que arroz, feijão é comida suja? Se você é um magrinho que quer aumentar 10 quilos do seu peso, batata é comida suja? Sério? Sério? Mandioca é comida suja? Jumbo de 12 horas é eficiente para quê? Para manter seu intestino mais descansado é eficiente. É o mínimo de jejum, é mais eficiente. Agora, se o que você quer... Veja bem, você formulou muito mal a tua pergunta, né? Tem preguiça de perguntar. É emagrecer? Sim, é depois das 18 horas. A vitamina D de 15 e o seu médico passou mil ui por semana. Nunca mais volte nele, amor. Pelo amor de Deus, não tenho a menor noção do que está falando para você. Você pode usar 10 mil por dia. Daqui 2, 3 meses tem que refazer o exame e ajustar a dose, abaixar novamente. Gabergolina, Dostinex, não aumenta peso. Se tem pacientes há mais de 15 anos aí controlados com essas drogas, não é isso que aumenta o peso não, tá? Deve ser alguma outra ação. Em geral, quando as pessoas descobrem a necessidade de se medicar por causa desses tumores, evoluem com muito estresse. E é sempre o estresse que engorda, tá bom? Não é medicação, essa medicação especial não engorda. Eu vou responder para um montão de gente. Muitos de vocês deitam e tem dormência nos braços. Sabe por quê? Fica com o celular. Vocês ficam com o celular acima do peito e aí fica formigando a mão até o celular cair no nariz e bater na cara, né? Então, com certeza, me responde, mocinha. É usando o celular, não é? A resposta serve para tudo o que você entende como suplemento para emagrecer. De nada adianta se você não fizer dieta, tá bom? Tem que parar de acreditar nisso. Agora, tudo adianta e te ajuda se você estiver fazendo dieta. Entendeu? Ou seja, não precisa usar se estiver fazendo dieta. Mas ajuda se estiver fazendo dieta. E é isso que vai te salvar. Pode ter sido uma pedrinha da vesícula que entupiu seu pâncreas também. Então, se você mudar sua alimentação, low carb, jejum e reduzir a toxicidade do álcool e de outros produtos, tá tudo bem. Seu pâncreas está bem.